A CDT só tem bandido faixa brita Tenta amigo, a grande dança do YouTube é agonistoso Fazer comando, ser melhor de natureza A meta é voltar pro rodo e voltar pro batom C.V.R.L. pode entrar até blindado Ligeirinho tá palmeando com o fuzil camuflado C.V.R.L. pode entrar até blindado Ligeirinho tá palmeando com o fuzil camuflado A CDT é C.V.R.L. errado ligeirinho Quando a tropa tá no baile em garrafa de maçarim Não brecha no teque errado pra tu não correr perigo Mas de 130 fuzil é avalanche de bandido A CDT só tem bandido faixa brita Tentaram que pegar o homem a bala, furo Fazer comando, ser melhor de natureza A meta é voltar pro rodo e voltar pro batom A CDT só tem bandido faixa brita Tentaram que pegar o homem a bala, furo Fazer comando, ser melhor de natureza A meta é voltar pro rodo e voltar pro batom C.V.R.L. pode entrar até blindado Ligeirinho tá palmeando com o fuzil camuflado A CDT é C.V.R.L. pode entrar até blindado Ligeirinho tá palmeando com o fuzil camuflado A CDT é C.V.R.L. errado ligeirinho Quando a tropa tá no baile em garrafa de maçarim Não brecha no teque errado pra tu não correr perigo Mas de 130 é C.V.R.L. é avalanche de bandido A CDT só tem bandido faixa brita Tentaram que pegar o homem a bala, furo Fazer comando, ser melhor de natureza A meta é voltar pro rodo e voltar pro batom A minha praia é voltar pro rodo e voltar pro batom A CDT é C.V.R.L. Obrigado.